E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas exclusivamente aqui para vocês. Temos aqui algumas questões para a gente poder praticar e aprender ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, eu queria saber se você já é inscrito no canal. Se não, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando também que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite. E também já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais aqui o nosso trabalho. Bom, você também pode me seguir nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igudio Prof. Pois lá, você além de acompanhar as bostagens que são feitas, também pode participar de pertinho conosco, interagir, participar de lives e muito mais. Então vai lá que eu estou te esperando. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões relacionadas a posicionamento, processamento radiográfico e muito mais. E já vamos começar pela primeira questão. E ela diz o seguinte. E aí, o revelador, antes de estar pronto, ou seja, a solução ali prévia para poder ser preparado, tem quantas partes? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria aí nessa questão? Eu vou dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a questão correta. Ora, se você marcou aí a alternativa da letra C, três partes, a sua resposta está correta. E quais são essas partes, professor? São elas, parte A, B e C, que diferentemente do fixador, possui apenas duas partes, A e B. E basicamente, durante o processo de preparação ali em relação a esse revelador químico, essas partes têm que ser adicionadas de forma subsequente. Primeira parte A, depois a B e em seguida a C, para que possa ser ali uma ótima homogeneização em relação ao procedimento, em relação ao preparo que é feito deste químico. Então a resposta correta dessa primeira questão é a letra C, três partes. Vamos então agora para a segunda questão. E a segunda questão é sobre incidências especiais. Se liga só o que ela pergunta. Qual das incidências ou métodos abaixo pode ser considerado como método de rotina e ao mesmo tempo uma incidência especial na rotina radiográfica? Eita, e agora? Letra A, método de Taune. Letra B, método de Zanka. Letra C, método de Lauwissen. Ou letra D, método de Laurel. E aí, qual dessas incidências ela é ao mesmo tempo rotina e ao mesmo tempo aí uma incidência especial? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Lembrando que eu vou te dar um tempinho para você pensar aí e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra B, método de Zanka, a sua resposta está correta. O método de Zanka, ou a incidência especial pelo método de Zanka, é realizada para estudar a região da clavícula e que, por sua vez, deve ser aplicada aí uma angulação cefálica em relação ao raio central, que pode variar entre 15 a 30 graus cefálicos ou craniais. Logo, o método de Zanka, além de ser uma incidência especial, também é um método de rotina para estudar a clavícula, onde a gente tem que realizar, no mínimo, duas incidências. A primeira com raio perpendicular e a segunda sendo o método de Zanka. Então, a resposta correta dessa segunda questão aí é a letra B, método de Zanka. Tranquilo? Vamos então agora para a terceira questão. Terceira questão, e é bem comum aqui, principalmente em relação aos estágios, a rotina radiológica que é feita ali no dia a dia. Se liga só. Os exames de raio-x de tórax podem ser voltados, ou seja, direcionados, para que tipo de avaliação? Letra A, apenas para a área pulmonar, pois é a região que mais sofre por alterações patológicas. Letra B, apenas para arcos costais, pois fratura é a única patologia que pode ser melhor demonstrada em um exame como este. Letra C, apenas para a parte do mediastino, ou seja, a região mediastinal, desde que os fatores radiográficos sejam adequadamente selecionados. Ou letra D, para todas as regiões que envolvem ali a caixa torácica, pois qualquer região está suspeita ali a sofrer alteração patológica. E aí, qual é ali basicamente o direcionamento em relação a uma radiografia de tórax? Letra A, B, C ou D? Avaliando bem essas afirmações aí, qual a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra D, onde diz para toda e qualquer região que envolve ali a região torácica, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o raio-x de tórax pode ser feito por diversas finalidades, desde para avaliar a região de parêntima pulmonar, região mediastinal, área cardíaca, fraturas ou até mesmo alterações relacionadas a corpos estranhos, entre demais alterações que podem acometer essa região aí, tá certo? Então a letra D é a resposta correta. E vale salientar também que a radiografia de tórax é realizada constantemente, comumente, no serviço de radiologia, seja ambulatório ou até mesmo numa emergência, tá bom? E aí, o que vocês acharam dessas questões? Acertaram quantas? Uma, duas ou todas as questões? Lembrando que tem vídeo de questões comentadas aqui todas as quintas-feiras às sete horas da noite. E se você não assistiu ainda os outros vídeos de questões comentadas, não perde tempo, vai lá e assiste todos os vídeos de questões comentadas, as lives de concurso público e muito mais que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, tá bom? Enquanto com vocês então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e eu encontro com você no próximo vídeo. Valeu!